Salve minhas estrelas Salve rapaziada, beleza? E a Carluxa aqui pra mais um videozão E mano, primeiro dia aqui Na cidade de Aguaré com meu parceiro Patrick Primeiro dia aqui na quebrada dele E ele já tá indo levar a gente mano, pra fazer uma trilha Eu tô muito ansioso pra fazer essa trilha, tá ligado? Porque eu nunca fui em outra trilha sem ser lá na minha cidade, mano Lá na minha cidade eu tô acostumado a meter o louco lá, naqueles lugares lá, tá ligado? Tipo que eu já conheço E aqui rapaziada, vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma trilha Longe lá da minha cidade, mano E o Patrickão tá indo levar a nossa trilha, tá eu, o Patrick E o parceiro Ezequiel vai vir aí atrás também E mano, nem sei pra onde que essa cara tá me levando Se tá indo me trollar, o que tá indo fazer comigo, eu não sei Eu acho que não, eu acho que não é trollagem não, mano A gente é marcado isso aí em 10 horas Vai lá fazer essa trilha, tem um mano lá na frente até marcando nós Agora já são quase 11 horas, o mano deve tá lá das horas esperando E nós vamos acelerar daqui pra lá agora, mano Eu não sei nem a distância daqui lá, tá ligado? Só sei que, ó XZR vive demais, hein, mano A força que a 160 tá fazendo pra cortar E rapaziada, vamos partir pra lá agora, mano Eu acho que são uns 15km, uns 15km daqui lá Onde a gente vai fazer essa trilha, tá ligado? Então segura aí a trilha, que vai tá pesada, mano E aí rapaziada, acabo de encontrar o mano aí Que vai levar nós pra trilha, dar um salve aí, meu parceiro E a trilha é cabulosa ou não é? Já tamo aqui na entrada aqui, onde que vai ser a trilha Eu não conheço nada, mano Vou ir acompanhando os caras aqui Se tiver me levando pra croca Então bora Essa aqui tem muito morro Ah, você já vai não, tem história até essa altura, mano Aí não dá não Não passa as mortinhas, não passa não Mas aqui não dá pra ir não? Não dá não Você quer descer ali pra ver, de até? Bora lá pra ver, pô Bora lá ver Uma outra ou não Não, é bora lá ver essa aqui primeiro Essa aqui? É Vamos ver se Mas tem que dar a moto aqui, olha A moto tem que subir aí, ó A moto tem que subir aí Bora lá, aí que fica Aí que é doido, mano É rapaziada, o cara já me assustou aqui, mano Já falou que a moto não tem como a moto passar no lugar, tá ligado? Então não tem como eu só fazer a trilha Supostamente que o lugar é esse, né? Onde que a gente vai sair, né, parceiro? Né? Você é louco, mano É, eu acho que, não sei não Acho que a 161 não passa aqui mesmo, não, velho Rapaz, bora meter o louco aqui mesmo, bora Vamos aqui mesmo? Ah, aqui mesmo, pô Você é doido, mano É bom, bora ver mais Bora, bora ver mais Ô, mano Eu, eu acho que não Vamos ver, eu acho que Não sei, né, velho Aqui é aqui mesmo Você é doido, não sobe não, pô Subir, não Mas o outro lado é pior Pra subir Se nós cair, se nós descer Se nós descer nessa parada aqui Nós vamos ficar lá embaixo, então Vai ficar preso lá Vai ter que mandar um helicóptero tirar nós de lá Rapaz, eu acho que não vai não, hein Rapaz Bora ter aqui embaixo Um pouquinho pra ver Rapaziada Logo de cara Onde que esses caras já estão enfiando a gente, mano Isso aqui é trilha de verdade, mano Que lugar Que lugar cabuloso, mano Você é louco É, eu não sei não, filho A trilha tá ficando a trilha a pé, né Você é doido, vai não 160 de manobras Não passa aqui nessa quebrada, não Você é doido Tem que subir aí Caô, pô Mentira Você é doido Olha o tamanho desse Olha o tamanho desse morro, mano Você é doido Aonde que a moto vai subir aqui É uma 160 Na moral, na moral mesmo Eu acho que é uma, sei lá, uma CRF Essas motos paga pau ainda pra subir nesse lugar aí, pô Tá doido Se o cara não subir, o cara cai aqui embaixo, pô 230 sobe tranquilo Você é doido, mano Fala que eu com uma 230 Eu não tenho coragem de subir esse morro aí Eu subi em 4 e reduziu no meio, dois Rapaziada, vocês estão vendo aí, mano Que doideira Eu acho que não tem Minhas estrelas, vocês não tem noção Não tem noção, mano A moto tá Primeira vez O cara me chamou a trilha Já quer que eu suba um morro de... E o cara falou com o nosso que não vinha Mas eu achava que era um lugarzinho assim Mais um tipo sujo, feio, tá ligado Mas ali o morro é quase uma parede em pé mesmo Ali só bode que sobe ali, tá ligado Só os bodes Ali pra subir na caspera é só bode Então bora aqui pra frente ver aqui, né Se tem um lugar mais acessível pra gente passar Você é doido, mano Vai subir de pé aqui, eu cansei Você é doido ou o tamanho daquele morro? Nem um bode no sol dele Eu acho que nem um bode da aventura subir na quebrada daquela ali É, aqui, era aqui Bora caçar o teu trilho Bora caçar o teu trilho É, galera, então bora voltar esse trilho aqui Sem chance de a gente fazer ela Quem sabe futuramente, né Nós compramos cada um com uma importada aí Uma CRE, uma 230, uma gasgada Você é doido, mano Eu tô... Peraí, peraí, como é que é o negócio? Tem que passar em cima daquele pau ali? Não, mano, não Na moral, velho Não, eu pago pra ver Toda hora, qualquer hora Rapaziada, eu pago pra ver o cara passar com a moto em cima desse pau aqui, mano Eu pago pra ver Eu vim aqui, ó Quanto que é? 50, 100? Toma Bora ali, o cara vê você passando lá É pra cair, não Você é doido aqui Eu sou doido, mas nós não tem as mortes que sobe num lugar desse, né, velho Você é doido Que lugarzinho feio, velho Você é louco, mano O cara falou que o lugar era feio, mas eu não imaginava que era tão feio assim, velho Mano Você é um cara que... Tá quase morrendo Rapaziada, como é que vocês fazem isso comigo, velho Eu tô quase morrendo Acabou o trilho, eu vou embora descansar agora O almoço já tá pronto Agora nós estamos indo ali, caçar outra trilha, mano Disse ter outra trilha ali, mais acessível Essas aqui, não tem como, mano Isso é louco, é lá, aquele morro lá Na hora que eu vi aquele morro, eu falei, mano Eu acho que os caras da trilha paga pão pra subir lá, tá ligado? Quando eles botam importada Um dia ainda, eu botei uma moto de trilha E vou vir aqui pra nós passar lá naquele percurso lá Se Deus quiser, mano Se Deus quiser Todos nós aqui, Deus vai abençoar que nós vamos ter a nossa moto de trilha E vamos parar de fazer as motinhas sofrerem Que vocês estão ligados que nossas motinhas sofrem, mano Pensa nas motinhas que sofrem as nossas Faz trilha da Grau Rolê E trabalha Serviço Dia a dia Tudo, mano Tá ligado? Tudo Mas Deus vai abençoar, família Já tá abençoando, mano Graças a Deus Eu não tenho nada a reclamar, mano Só agradecer Rapaziada, acabamos de chegar aqui na trilha Chama Acabamos de chegar aqui no lugar Onde vamos fazer a trilha, mano Ó Só pelo jeito a gente não vai passar perto aqui, mano Ó Aqui é lugar de trilheiro, tá ligado? Ó O Ezequiel quase foi já Cê é louco, mano Que que é isso? Tem que fechar a viseira Senão vai... Mano, aquilo bagulho é sinistro, hein Senão é o cara da trilha É, então Uuuu 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 Tão segura, Patricão Uuuu Uuuu Aqui não tem Negócio de minha mão Não vem, não O bagulho é que é doido Estilo Rick Rala Cê tá doido, mano Os pneuzinhos lisas Cê tá como? Só deslizando, velho 160 vai chorar hoje aqui, mano Ó Cê é louco, mano Tá dando quase uns dois palmos de terra Tá ligado? O pneu afundando O pneu chega e tá afundando na terra, mano Uuuu Uuuu Cê é louco, mano O parceiro tá puxando a trilha que ele já conhece E eu tenho a senha também, mano Uuuu Que lugar da hora, mano Só areia solta, velho Imagina nós no... Cê é louco, mano Que lugar da hora, mano Vem cá, patricão Segura, patricão Uuuu Aqui tá cortando igual a CRF, mano Quero ver CRF pegar 160 de manobras aqui, hein A magrelinha aqui anda, filho Caramba Mano Cê é doido, velho Mano Que percurso da hora, velho Que percurso da hora, velho Pera aí Não, não, não O quê? A trilha vai ter agora A trilha aqui? Rapaz Rapaz Rapaz, é aqui mesmo? Tem certeza? É, depois estamos aqui, velho Aí, ó Caralho Rapaziada Já vai deixando o like nesse vídeo aí, mano Cê é louco Mano Aquele percurso da terra solto ali é doido demais, velho Então bora partir então, né, família Rapaziada Que quebrada louca, mano Matona fechada, família Tem que ir com cuidado aqui, né, mano Que as motinhas O motor é baixo Pegando a parada alta aí Fode com o motor da moto Mas que lugar da hora, mano Uh Olha Ixi, aqui eu acho que não vai, não Cê é doido, rapaziada Que aventura, hein, mano Será que vai ter que voltar? Eu não sei Ah, então se você Se você vai O bicho é doido demais, pô Ele é acostumado a fazer trilha mesmo Vixe, será? Aí tem que passar aqui, pô Cê é louco, mano Que lugar O cara já enganchou a moto aqui Rapaz Passou Agora é eu, né É eu mesmo? Tem certeza que é eu agora? Tem certeza que é eu agora? Segura Segura Que lugar de nisso, meu amigo Vai, não enganchou Peraí, peraí Cê é doido Cê é doido Desce dela aí Eu seguro a frente Aqui você Puxa, levanta lá atrás Com o Ezequiel Dá pra ter saltado Levanta ela aí agora Dá pra ter saltado Sei É, pô Aqui na frente eu seguro Aqui, vai Pronto E rapaziada Lembrando Que nós estamos aqui Com um novo integrante Aqui do nosso Aqui é tipo uma série No canal, tá ligado? De nós eu falo Que é caçadores de aventura É a primeira vez Que meu parceiro Ezequiel Tá colando a trilha Com nós agora E velho Agora que ele colou, mano Vai Toda Vai viciar, tá ligado? Toda trilha Vai estar junto com nós Primeira vez que estou fazendo A trilha zona, mano Já gostei Mas só que o corpo Não aguenta não, mano Queimou tudo Rapaziada, vocês estão vendo Esse trio aqui, mano Esse trio aqui Vai, aguarde Aguarde Cadê? Vai lá, vai lá, vai lá Ezequiel Meu parceiro Meu parceiro Que doideira, velho Meu vídeo parou de gravar Aqui sozinho Mas tomara que não perdeu nada Tomara que eu gravei, mano Cê é louco Daqui a pouco eu não estava gravando, velho Mas tomara que pegou, mano Tomara que parou de gravar Ali agora Cê é louco Foi aí no retrovisor aqui A parada não estava piscando Ainda bem que eu olhei, mano Senão eu ia ficar sem gravar O resto da trilha aqui Cê é louco Que lugar sinistro, família Agora nós saímos aqui Daquele lugar que nós estávamos lá Agora lá atrás A gente saiu aqui Nessa pistão aqui Estrada de chão E o mano está levando nós De outra quebrada ali Num tal desafio Não sei onde é isso Mano, não é só loucura, velho É só loucura E lembrando, hein, rapaziada Que o canal dos meus parceiros Vai estar no primeiro link Na descrição do vídeo Do Ezequiel, do Patrick Se vocês não conhecem aí No canal deles Vão lá, mano Conhece lá o canal dos manos Que tem essas trilhas loucas também Tem muito videozão da hora E aí, cê agora Vamos fundar onde aqui? Aí vai de outra trilha agora É outra trilha? De sério, é louco, mano Rapaziada Vamos começar outra trilha agora, mano De uma já vamos emendar Em outra que é agora E aí, vai dar onde? Dá tudo lá Vou entrar aí E aonde que é o desafio Que cê falou? É pra frente aqui Passa por aqui É o que tem É trilha também Nem segui É nosso cumprimento E aí, cê rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui, mano Agora nós vamos começar Outra trilha aqui, tá ligado Nós já passamos Perrengue da porra ali Esse cara é doido demais, mano Meteu nós numa mata fechada lá Que nós passamos o maior perrengue E aí, Ezequiel O que cê achou aí Da primeira trilha Com nós, mano Mano, cê O negócio não é fácil, não O negócio Andar com esses caras, mano Tem que ter exposição, mano O Patricão já veio A bruxa comigo também Nós já Nós já temos a noção Da parada Esse aqui Esse aqui já é trilheiro, mano Não é a blusa dele de trilha Hoje ele vem com a... Cês nem viram Que eu tenho pra vocês Rapaz Me assustou agora, hein E aí, cê rapaziada Eu vou encerrar o vídeo por aqui, mano Se você não for inscrito Se inscreve no canal Pra acompanhar o próximo vídeo Tá ligado? Que agora nós vamos entrar Aqui em outra mata Se inscreve no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Deixa o like também Cês tão ligado Que tem que deixar o likezão Pra fortalecer Pra gente tá sempre trazendo Esse vídeozão de trilha Pra vocês, rapaziada E é isso, mano Vai acompanhando aí O próximo vídeozão Dizendo um ano ali Que vai levar a nós Um desafio, né Ele falou que esse desafio E nós vamos não querer Voltar lá nunca mais, mano Eu tô assustado Mas é isso Deixa o like Comenta aí também Deixa o comentário O que você achou das trilhas Se quer que traga mais trilhas Aqui pra vocês E é isso, família Tamo junto Até o próximo vídeozão É nóis E fui E foi E foi E foi E foi Transcrição e Legendas Pedro Negri